Teve lugar ontem no centro de congressos de Estoril o jantar de gala do Mosefo, durante o qual foram homenageados cinco empresas e empresários portugueses que apostaram em investir em Moçambique, mesmo nos momentos mais difíceis. Marcelo Rebelo de Sousa não pôde estar na conferência do Mosefo, mas fez questão de participar no jantar de gala. Foi recebido no local da exceção pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico, dando assim o início ao jantar. No meio do jantar, o PCA da Soico subiu ao pódio para homenagear as empresas que apoiaram a realização deste evento em Portugal, a começar pela Câmara Municipal de Cascais, a seguir a empresa Motaigil, a empresa CTT e a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Seguiu-se o ponto mais alto da noite, com homenagem às empresas e investidores portugueses que apostaram em Moçambique, a começar pela empresa Visabeira. Para nós, o Grupo Visabeira, falar de Moçambique é falar de um país ao qual nos unimos empresarialmente há quase três décadas, no qual temos vindo a desenvolver uma atividade diversificada, conforme puderam ver, que vai desde as telecomunicações, construção civil e obras públicas, comércio e serviços, turismo. Ao longo deste período, é com muito orgulho que estamos intimamente ligados ao desenvolvimento e crescimento económico de Moçambique, onde empregamos cerca de 3 mil colaboradores. Seguiu-se o Milênio BCP, acionista maioritário do Milênio BIM. O que gostei esta noite não foi tanto o prémio, que já vou referi-lo, mas foi, sobretudo, de ver claros exemplos daquilo que deve ser o relacionamento entre os dois países e as pessoas que constroem esse relacionamento, porque, no fundo, dentro de países, o que conta são as pessoas. E isso é muito importante. E eu queria também dizer, em relação ao prémio e ao banco, que é um grande orgulho para mim, esta noite, receber, em nome do Milênio, esta homenagem que corresponde a 21 anos de trabalho pelo desenvolvimento de Moçambique. O Grupo João Ferreira dos Santos, que opera em Moçambique há 119 anos, foi também homenageado. Recebemos-lhe a nós, mas agora a nós, em representação das quatro gerações da família Ferreira dos Santos, os que estão entre nós e os que já partiram, em representação de todas as pessoas e entidades públicas e privadas com as quais temos estrelhado o nosso caminho. E, em muito especial, em representação dos milhares de colaboradores que connosco têm constituído o nosso grupo ao longo dos nossos 119 anos de vida e que esperemos outros tantos pela frente. Seguiram-se investidores. Nesta categoria, Adolfo Coreia, da Tropicália, foi o contemplado. Tenho a honra também ter aqui hoje a indústria portuguesa que acreditou na Tropicália desde o primeiro momento, as grandes marcas portuguesas com as quais a Tropicália trabalha em regime de exclusividade, sempre foi desde o primeiro momento. Tenho também a honra ter aqui os nossos parceiros financeiros, os dois presidentes dos dois principais bancos com quem a Tropicália trabalha e confiam em nós. E, acima de tudo, ilustres colegas empresários, várias caras conhecidas que nos cruzamos do dia a dia naquele país e mercado maravilhoso. José Alexandre, da exceção da Servitrade, também foi chamado a receber o troféu. Continuamos de cabeça, corpo e alma em Moçambique. Não é com os queridos que nós vamos embora. Nós estamos com Moçambique e estamos com Portugal. Mas Moçambique está no nosso coração, pois há 20 anos lá estou. E iremos todos continuar e iremos todos a dar a volta ao mau momento. O PCA da Soico reconheceu ainda o papel dos embaixadores de Moçambique e de Portugal no empenho pela promoção dos investimentos nos dois países. O embaixador Zé Augusto Duarte, pelo carinho, pelo apoio, pela dedicação, pela luta que tem feito em apoio aos empresários. Eu, na qualidade de presidente da Câmara de Comércio de Moçambique e Portugal, encontrei no embaixador Zé Augusto Duarte, posso chamar um lutador incansável em apoio aos empresários em investimento em Moçambique. Eu gostaria de agradecer aqui uma pessoa também muito especial para este projeto, Mozef. A nossa embaixadora. A nossa embaixadora, onde eu vou, só ouço falar dela. A embaixadora é o símbolo de moçambicanidade e contei à embaixadora esse elogio que me tocou profundamente. e desta relação das pontes Moçambique-Portugal. Mas também agradeceu a adesão ao evento e que o que foi discutido deverá ser útil aos dois países. Portanto, como foi dito aqui, temos que transformar esses atos todos.